E elas na mão Quando elas na mão A gente encontra o mestre Pastor Maci Elas abraçam o pé Abraçam o pé O seu privilégio é abraçar os pés do Senhor Amém Você abraçando os pés do Senhor Verdadeiramente dando esse privilégio Não me toca não Porque eu não soube até o pai Não tem outra tradução Vai até o meu discípulo primeiro Eu não vou encontrar com eles Para dar a eles verdadeiramente uma lição Vai lá e pula E outros duvidaram Porque a pessoa que duvida A pessoa que está na igreja Duvida daquilo que a palavra está parando com ele Essa palavra está parando Você está tocando o seu coração Vou passar 10 anos que ela vai se cumprir Essa palavra Vem da verdadeiramente Pergunta você Seja aqui Seja em outra igreja Qual a palavra do Senhor E você sentiu no coração Passa o céu ou terra Você vai me ver a história Que Deus te atrasou Para você O inimigo pode levantar Mas a história Que Deus te atrasou Vai ser a história Que vai se cumprir na sua vida Porque Jesus é o padrão Vai Fala com os meus irmãos Que é uma grande Você vai passar Para os meus irmãos Passa o meu É o que deveria ser irmão de Jesus Aí gente Quando Jesus fala irmão Graças a Deus Que lá no céu Não tem esse negócio de homem Nem mulher Lá nós somos todos iguais Mulher e homem Que é o mesmo sexo Para Jesus Sabe Meus irmãos Estão falando de homem e mulher Fala com meus irmãos Que eu vou encontrar com eles Lá pegando a ideia Chegando lá Exatamente Alguns duvidaram Até hoje Alguém duvida Da pregação Duvida Do poder de Deus Duvida da misericórdia Do Senhor Dizendo a pessoa Que é tão calenteada Que é tão sofrer Tanto ser humilhada De tão ser Apanhada Então o ser humano É assim O ser humano Ia sempre vai querer Pôr você para baixo Com a tua incerteza É a pessoa Que você mais ama Mais ajuda Ele vai te dar Você uma rasteira Mas Jesus Ele vai te dar Uma rasteira Mas você vai usar uma palavra Que você não queria Essa semana Mas você vai usar uma palavra Que você quer Que Jesus vai tocar No seu coração Você vai sair daqui Voltando a ser pagode De Deus Então Continuando a palavra Jesus Mãe vai lá Chegou lá Pera da Minha Galiléia Tem quantas pessoas Reunidas lá em igreja É igreja Quantas pessoas Estão reunidas lá A Minha Galiléia 11 Você tem que ler A igreja inteira Tem 11 lá Mas por que 11 O pastor está aí Por que 11 igreja Era 12 Que foi escolhido Ou é Por que 11 Porque tinha um lar Ele na igreja Também às vezes tem Que Jesus estava Fagando Ele estava Testa atenção 3 anos e meio E Jesus Falando E andando com Jesus Sabe o que Que é que a palavra O Papa Onde está o seu Onde está o O coração O coração Só estava no dinheiro O negócio dele era dinheiro Palavra para ele E a palavra de Jesus Para ele E a palavra de Jesus E queria dinheiro 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 Onde está o Senhor Onde está o Senhor Onde está o Senhor Ter o privilégio De vir a ressuscitar Olha a igreja E ganhou uma missão Que é cumprida Graças a Deus Até o mesmo E nós estamos Que ouvindo essa palavra Amém E se não fosse Esses discípulos aqui Talvez eles não arrumavam Outros Mas se não fosse Também ele era Mas se falarem Hebreus Que esses homens O mundo Foi o que? Digno desses homens Já testou o mundo Não sei Digno de 11 Testou O mundo todo 11 pessoas Valeu mais do que o mundo É assim que está escrito Pode avisa Isaías 43 O que que Deus Está falando com você Nessa noite Avisa Isaías 43 Que você vai ver O que Deus Está falando com você Nessa noite Você não é qualquer um não Igreja Você não é qualquer um não Você é importante Para Deus Você vai sair daqui Abençoado Você vai sair daqui Do jeito que Isaías 43 Está falando com você Nessa noite É o que Jesus Falou com Maria O que Jesus Tem para não alongar a palavra Só um creche O que é da palavra Para falar No início De Isaías 43 Mas agora Eu vou passar O que Jesus Falou com você Por quem Passou com você Por quem Por quem Por você Glória a Deus Porque Jesus Não deve provocar Amém Então Atenção Que o Senhor Eu mereço Eu creio Na minha Atenção Eu vou Te falar De vida Para mim Eu falo Para minha esposa Que ela nunca Deve deixar Eu humilhar Nunca Mesmo Que ela me ame Ela nunca Deve aceitar Que eu humilhe Ela Porque Se ela Deixar Ela me amar Mais do que Verdadeiramente Ela Eu vou humilhar Ela Eu vou pisar Eu falo Para ela Que ela tem Que amar Jesus Cristo Glória a Deus Ele Depois me amar Que Ele não Vai ensinar Eu Eu não Humilhar Ela Ela me humilha Graças a Deus Porque se ela Humilhar Eu não aceito Não aceito Ninguém Me humilha Ninguém Nem minha mãe Nem meu pai Você entendeu Então você Não deixa ninguém Deus está Mandando falar Com você Sabe Porque você Veio aqui A toa Você chegou Aqui E as pessoas Eles te humilhavam Você E você tem Aceitado Não aceita Isso Ah mas minha mãe Não aceita Ah mas meu pai Não aceita Ah mas é minha esposa Não aceita Ah mas é meu esposo Não aceita Ah é meu filho Não aceita Ah minha filha Nossa Quem ama Quem ama Quem ama Quem ama Quem também Cuida Quem ama 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 Jesus não humilhava Ninguém Aqui é da palavra de Isaías Que ele trova A reivindicação Para você Ele cumpre Essa palavra Glória a Deus Fala com meus irmãos Que eu vou encontrar Coisa lá na galerinha Eu quero conversar Com eles Eu vou dar pra eles Geralmente uma missão Pra eles saírem pela terra Pregar o evangelho Batizar em nome do Pai E o filho do Espírito A fazer o que? Discípio É como se vocês estão aqui Por causa da palavra Aqui de Jesus Vocês são discípulos De Jesus Cristo Vocês são pessoas importantes Se a palavra de Deus Fala aqui O pastor Maci Agora a gente fala João 3,16 Diz o que? Pastor Maci Irmão Eu não Eu fui Mundo por nada De você não Foi ouro Não foi amando Por você não Não foi pedras Preciosas Deus foi meu Confio no dele Único Por você Porque ele te ama demais Amém? Eu fui o único Que ele deu Por você E isso ele te ama Desse jeito E aqui ele diz Vai lá Pega o evangelho E faz ele Falar o que? O que tem esse primeiro final? No 20 Estão na língua fechada Né? Minha fechada Para agradar todas as coisas Que eu te tenho mandado Desde que estou convosco Todos os dias Ainda é que lá não serve Amém Amém Respeitar a pessoa Respeitar a pessoa Cumprir aquilo Que ele está determinando Sujeitar Temer É uma coisa Temer É uma coisa Temer É outra É diferente Tem pessoa Que tem medo De cachorro Barada Gato Deus Deus É que você tem medo Dele Não Deus Tem que você Tema Ele E a Deus Vai fazer o que? É obedecer A palavra Dele É difícil Obedecer A palavra De Deus Não É nós Que somos muito fracos Somos nós Que muitas das vezes Queremos verdadeiramente Alimentar Nossa carne E não queremos Obedecer A palavra De Deus Aí você não pode Verdadeiramente Querer Que a parte B desse Versículo Cumpra na sua vida Você não pode Existir De Deus E qual é a parte B desse Versículo A É verdadeiramente Obedecer E a Vê Tem escrito o que? Estarei convosco Até a Consumação Do céu Amém Jesus Quando eu Obedecer A São Jesus Ele vai Estar comigo Igreja Ele vai Estar com você Com a sua família Ele vai Estar cuidando De você Porque essa Palavra Dois mil anos Tem que se cumprir Ela tem que se cumprir Como cumpriu Na minha vida E na sua vida Deus vai Estar contigo Até ele voltar Ou até Não morrer Também Mas ele não Vai Negar A palavra Dele Você vai Ser uma vencedora Um vencedor Se você Não está Vencendo Se você Está na igreja Não está Vencendo Não é Que a gente Está errado Não tem Nossa Jesus Será que Vai Estar comigo E eu Uma derrota E as coisas Aconteceram Na minha vida As vezes a pessoa Tem essas dificuldades Ah pastor Vai ter acontecido Na minha casa Meu irmão As coisas Separam As coisas Tem separação Você vai Ver Os discípulos De Jesus Os profetas Você vai Ver As pessoas Que serviam A Deus Davi Que era Rei Você vai Ver Abraão Que era Profeta Mas na casa Dele Sempre tinha Uma pessoa Perversa É ou não é? Você já Veu a vida Você já Estudou a vida? Deus vai Entrar com Aquele Que obedece Aquele Na casa Para ele Tem Quantos Marcos Tem Marcos Uma casa De quê? De onde Vai De zona Tem Valo De pau Valo De pedra Valo De madeira Vai ter O val De ouro É o val De destaque É esse Que Jesus Não vai Cuidar De É por isso Que a palavra Está falando Vai Ensina A eles A me Obedecer Tem muita Pessoa Que está Vendo Na igreja Para ver Milagres Daí eu vou Lá Porque aquela Igreja Falou Que vai Acontecer Isso Isso Aquilo Eu tenho certeza Que vai Sim Vai Acontecer Mas vai Acontecer Se a pessoa Ou Acontecer Quando eu Obedeço O evangelho A palavra De Deus Eu posso Fazer Com o Ezequiel O que Ezequiel Faz com Deus Para tomar O que ele Está doente O que ele Exige de Deus A oração dele Lembra O que ele Fala com Deus Lembra que ele Foi fiel Eu fui fiel Eu estou Com essa Inferminável E o senhor Mandou um Propeta Falar Que morreu Mas Deus Foi fiel Ele Onde o Propeta Travessar O muro Na cidade O que Deus Sabe Ouvir a oração Do profeta Ouvir a oração Do rei E mandou O profeta Voltar Para Ouvir O clamor Do meu céu Fala com ele A pessoa Para que Deus Não muda Aí eu estou Provando Que ele muda Aí eu estou Provando Que ele muda Muda ou muda Quando a gente Toma no coração Dele Ele muda A maldição Ele Bença Ele voltou E falou Olha Você não vai morrer Você vai viver Mais 15 anos Já que é só 15 anos Aquela época É 15 anos Aquela época É quando É com o rosa A gente Que completa 15 anos Minha mãe Eu quero uma festa Meus amigos É 15 anos Essa época Não pode passar não 15 anos Não pode passar não Essa festa Tem que acontecer É o moleque É o moleque É o moleque O iduzinho É o iduzinho É o 15 O que mais O 18 Aí eu já fiz O iduzinho Ninguém pode mais nada Tem três Três épocas Na nossa vida Que nós Ficamos doidos E cheios Depois do 18 Aí depois do 18 18 é o que Há Qual 18 É o 21 Aí eu vou casar Ninguém manda mais de mim Eu vou mandar Para ele Não mandar Para ele Vamos mandar Você não tem que ser Servoso Eu tenho que cumprir Com a sua parágrafa O inimigo está querendo Me matar O inimigo está querendo Tirar minha vida E aí E aí Passa um abraço A minha graça O que? A minha graça O Espírito está na cara Você pode sofrer Mas a graça de Deus É maior que Jesus Amém? Amém? Então Deus Essa palavra É tão maravilhosa Que Deus Vai estar comigo E com você Até a consumação O certo Mas aí Nós temos que obedecer Se você obedecer A palavra de Deus Ela vai se cumprir Na sua vida Deus vai entrar Na sua casa E vai me dizer Igual a mesma casa Diz aqui Hoje a salvação Estou nessa casa Se você obedecer A Deus Você vai comer O melhor dessa terra Porque a palavra Vai ter que se cumprir Glória a Deus Pastor Mas eu tenho tanto tempo Que eu sinto no Senhor Esse ano que vai cantar Por último Eu tenho tanto tempo Que eu sinto no Senhor Mas eu não conheço Ele ainda Tem tanto tempo Que eu estou na igreja Ele se põe a mão Na minha cabeça Fala que a minha vida Mas esse merda Mas já sabe Continua do mesmo jeito O profeta Vem O profeta Vem Põe a mão em mim Ora por mim Fala só vitória Na minha vida A minha vida Continua a mesma coisa Qual o personagem Que a vida dele Continua do mesmo jeito E ele ainda se distribuou Eu falei No início A minha pregação Aqui dele Júlio 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 É isso Ele também estava na igreja Ele andava com Jesus Ele viu o que Jesus falava Ouvia tudo o que Jesus estava ensinando Mas ele nunca Deixou a palavra Que estava no coração dele Nunca Por isso que a vida Ele continuou Do mesmo jeito Ele O pior dele Que ele ainda morreu Pobre ainda Sem nada Então nessa noite A igreja Aqui não é só Que você tem A igreja Não Porque Deus Já colocou O meu coração Você tem só o início Quando eu correr Nós vamos comprar Um lugar Vai ter mais 400 pessoas Glória 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 E os campos Eu desenhava Essa igreja 10 anos Eu desenhava O desenho Eu levava para o monstro Para orar 10 anos Eu desenhava E eu levava para o monstro Para orar Então Deus Quando você obedece Ele Ele vai ter que cumprir A palavra na sua vida A sua vida financeira A sua vida sentimental A sua vida espiritual A sua vida sentimental Tem que ser uma bênção Em nome de Jesus E eu te pergunto Aqui nessa noite Jesus tem dito com você É igreja Como que está A sua vida sentimental É a área mais perigosa Amém Amém É a área mais perigosa Que tem na vida Do homem e da mulher É a vida sentimental Como é que vai A sua vida sentimental É Deus mandando eu te perguntar Você está achando Que Deus não ia falar Para você nessa hora A pastor Bagueiro Não está aqui não Então você não está Escutando a palavra Como é que está A sua vida sentimental Hã? A palavra de Deus Tem que ser cumprida Na sua vida Tem hora que uma pessoa Falei Não estou nem aí Com essa área sentimental Eu estou novo ainda Olha o coraçãozinho Deu para namorar Tudo Qual foi a área Que mais derrubou As pessoas de Deus? A área sentimental A área sentimental Ela é muito perigosa Na vida de qualquer homem E qualquer mulher de Deus Aí Deus manda eu te perguntar Pela quarta vez Como é que está a sua vida Sentimental Porque Deus está mandando eu perguntar E eu sou obrigado A perguntar Para você Que chegou aqui nessa noite Como é que está a sua vida sentimental? Parece que eu estou Estou a uma droga Parece que eu É uma audição Na minha vida Meu casamento está certo Meu namoro não está certo Minha vida está uma droga O cara vai melhorar Hoje em quando Vai melhorar Hoje em quando Ele vai impedir Você se impelir Vai cair Para o terra Porque Deus Não é Deus de mentira Não Ele tem que estar aqui Conversando comigo Com você Você que está Com a vida sentimental Uma droga Fecha o seu olho Não tem memória Não O irmão vai querer Deserir o morrer aberto Ele vai querer Que você fique Com o olho aberto Você vai que olheu Para mim Não ajuda Ele olheu para mim Você que está Com a vida sentimental Uma droga Fecha o seu olho E eu Não escuta Perdona Não tem Não tem Não tem Mas eu estou querendo Agora Você está falando Começando Fecha o seu olho E não tem Deus E a sua vida Hoje ela vai melhorar Deus vai mandar Uma serva de Deus Não é um serva de Deus Não é um serva de Deus Vai mandar qualquer um Não Viu? E talvez Você está de olho Ele vai fazer você É sorpreendente Chorar E vão danar Vão danar Fecha o seu olho E talvez as pessoas Que é príncipe Talvez o príncipe Não vai virar um sapo Você que é uma princesa Ela vai virar uma bruxa Da maçã Deus ele vai te dar É o melhor Fecha o seu olho Eu estou fazendo esse rima O negócio é sério Quando a gente não sabe A hora que a gente Fecha o peixe da gente A gente conta em podre Então fecha o seu olho Tem humildade Ou ser que a vida sentimental Não está indo para frente Deus não é bobo Você fica com os olhos abertos Olhando Você não quer namorado Não quer ninguém Não Deus não me tirou Fecha o olho Ah, mas eu estou esperando Meu pretendente Deus também não mandei Meu fecha o olho No nome de Jesus Senhor meu Deus E meu eterno Pai Se é o teu Espírito Santo Que está falando Eu te peço agora Meu Deus Que essa pessoa Que fechou o olho E ouviu a tua parábola Que ela seja abençoada agora Senhor Que o homem que o Senhor Mandar para ela O rapaz Quer dizer O rapaz Que o Senhor mandava para ela A moça Que o Senhor mandava O homem ou a mulher Que seja uma pessoa do Senhor Que venha fazer essa pessoa Se sentir feliz Senhor Que nessa noite Toda maldição Todo impedimento Na vida sentimental Dessa pessoa Vai cair por terra Agora em nome de Jesus Vai jogando por terra Você é toda aula De bruxaria Todo olho bom Toda inveja Na vida sentimental Dessa pessoa Senhor Que fechou o olho Que está te pedindo Uma resposta Também muitas das vezes Ela acha que a resposta Não vem Mas hoje o Senhor Trouxe ela aqui Isso aí Vai jogar por terra Todo mal Na vida sentimental Dessa pessoa Quantas vezes Essa pessoa tem chorado Senhor De noite Escondido Na família Tem falado Que a vida dela Sentimental Não é uma maldição Que ela não dá certo Com ninguém Mas hoje Nessa noite Senhor Aproveitando A vida Dessa pessoa Aqui Eu te peço Jesus Assim como o Senhor Aleluia Apareceu Uma Maria Madalena Apareceu O Senhor De cima Apareça Nessa pessoa Que nessa noite Meu Pai Que a vida sentimental Dela Não seja mais a mesma Que esse demônio Senhor Que está Verdadeiramente Tando na vida Sentimental Desse homem Dessa mulher Vai cair por terra Agora em nome de Jesus Comece a cravar O Senhor Não precisa Abrir a sua boca Não precisa De falar nada Fala Senhor Me ajuda Eu quero um homem Abençoado Não tenha vergonha De falar com Deus Não Eu quero uma mulher Abençoada Eu quero criar Uma família Abençoada Deus vai te completar Porque Ele é Deus Porque Ele disse Crescer e multiplicar E multiplicar Esse Deus Está aqui nessa noite Para quebrar Essa maldição Na sua vida Para destruir Essa maldição Deus vai mandar O homem dele Não adianta você ficar Tentando com esse homem Que você está lidando Não Você vai dar Para os furos Olha o que Deus Está mandando Falar para você Essa mulher Que você está de hoje Nela Não é para você Esse rapaz Que você está de hoje Nele Não é para você Cuidado Cuidado Que o inimigo É sujo Mas nessa noite Você vai cantar O hino da vitória Quanto a dazer Você está em casa Com um monte De cercado De gente Vai todo mundo Ir fora E depois Você se sente Sozinho Mas nessa noite Deus vai quebrar isso Nessa noite O Espírito Santo Vai verdadeiramente Cumprir O que ele está mandando É vir parar Nessa noite Porque a vida sentimental A nossa área sentimental É uma área Muito perigosa E o inimigo Às vezes Haja uma brecha O que ele está mandando O que ele está mandando O que ele está mandando É uma área